Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui de volta com o Resident Evil 4, estamos de onde paramos no episódio anterior. Vocês podem estar notando, conforme vocês forem entrando na live, vocês vão me falar, vocês podem notar que mudou um pouco a qualidade de som da minha voz. O pessoal que está entrando consegue me falar, fazendo um favor? E como eu estava dizendo, estamos aqui de volta com o Resident Evil 4, de onde paramos o episódio anterior. Na verdade, a gente já tinha passado essa parte, mas a gente acabou meio que falecendo e o save nos tacou lá para trás. O save não, onde eu salvei o game, eu tive que fazer um caminho de volta. Mas não tem problema não, a gente continua. Deixa eu pegar o meu celular aqui, para ver como está aqui a reprise no aplicativo da Twitch. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu entrar aqui para ver também se está tendo atraso, alguma coisa assim no game. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha. É, o som está bacana. Deixa eu ver o tirinho. Deixa eu ver. Está tendo atraso, alguma coisa assim no game. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver o que está tendo atraso, alguma coisa assim no game. Está sincronizado. Porque às vezes a Twitch acaba tendo um bug. A Twitch não, né? O OBS, que às vezes ele atrasa o som, não sincroniza certinho. Mas vamos seguir então. Sem mais delongas. No vídeo passado a gente tinha já passado dessa parte, né? E também para cá que é umas estátuas, né? Aí eu acabei morrendo, precisei fazer toda essa parte que eu fiz primeiro. Ou que era mais fácil. E agora vamos lá voltar para as estátuas, beleza? Sem grandes problemas. É que eu já repelei aqui o que precisava fazer. Aqui nós temos uma carta. Novamente, quem quiser ler só está pausando o vídeo, tá bom? Não tem problemas. Bom, aqui eu tenho... Pelo que eu percebi... Pelo que eu percebi, o seguinte... Os monstros, eles morrem... E aí, Rodrigo, tudo bom? Bem-vindo à live, sossegado. Os monstros, eles morrem... Eu consigo dar um dano maior neles com a 12. Tá, então vamos seguindo. E fala aí, Rodrigo, como está o áudio? Fazendo um favor. Temos... Vida para cá. Será que eu deixo ela aqui fora? Eu acho que compensa deixar ela aqui fora, hein? Primeiro eu vou catar o negócio de munição. Da shotgun. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa de munição. Temos ervas. Erva verde. É, por enquanto eu acho que é só isso. Vamos pegar o Carlos. Então, vai ter que enfrentar o soltar bom, mas nítido. É, muito bom. Vai, tá. Ai. Nossa. Ai. Ai, ai. Cadê? Cadê? Ah, tá vendo? Fica melhor, ó. Tem que ver o ele. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Corre, viu? Aí eu faço o seguinte, ó. Como eles estão andando juntos... O Guru naquele ali, ó. O Guru nesse. E esse aqui. Ah, eu vou usar em mim, né? Aí eu volto para a shotgun. Peraí que eu vou fazer uns compilados aqui, né? Beleza. Tem que dar mais tiros nelas. Tem que dar mais tiros nelas. Tem que dar dois tiros. Pera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Puxa, eu tenho que carregar Corre Corre, meu filho Corre, corre, corre Corre, corre Me matou Oh, meu Deus Me matou, acabou, acabou ele falecendo Putz É bom que tenho um mini reload, né Pode pegar a fatiga fazer isso aqui, e não deixa, beleza, não deixa conectar fica aí menino, fica aqui quase, quase real time antes de eu pegar o cofre, eu sei que tem munição da shotgun aqui, da 12 e para cá tem a erva vamos pular, não tem grande necessidade agora eu pego a bomba, faço assim, quando elas estão andando junto, elas vão explodir mais fácil e que mais fácil que isso bora, 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 nossa vamos ver se ela explode agora uma foi alguém tinha me falado sobre a granada de luz deixa eu fazer um teste quando a granada de luz realmente mata elas na hora muito bom funcionou vai droga cadê, cadê, cadê eu preciso recarregar corte, 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 corte não pegou meu deus agora eu uso a granada de luz nossa, foi muito fácil com a granada de luz foi muito fácil peguei uns kituts ainda vem pra cá vem pra cá vou ser um com essa beleza chategan não vou mais usar vou andar com a pistola minha vai e se bora vem cá menina me fala o seguinte quem tá aí na live como tá o som do game e do meu áudio tá tendo muita diferença o meu tá mais alto o som do game tá mais baixo ou tá bacana dá pra entender tudo fazendo um favor isso ajuda demais eu ir regulando né só vou fazer o seguinte eu só vou voltar só pra salvar alguém vão ter perigo de eu morrer e ter que fazer tudo de novo eu sei que eu tenho que salvar aqui aproveitar pra fazer o save e se bora agora a gente vai progredindo deixa eu só recargar as armas pra deixar tudo recarregável a shot gun a sniper pode deixar tudo recarregado facilitar muito a organização vamos continuando agora a gente continua pra cá pegar essa granadinha quer ver o que eu faço agora passa aqui o seu eu coloco um e o seu eu coloco o outro eu venho aqui com a pistolinha ô Crispim tudo bom? boa noite como que você tá? meu jovem provavelmente você já viu alguma mudança alguma coisa no meu áudio do meu microfone chegou meu braço já regulei ele ele tá bem mais próximo de mim coloquei o aquele filtro né popper filtro que fala o que você tá achando do som espera que eu acho que tem alguma coisa que eu esqueço ah não sim tá excelente ficou mais nítido como que tá tá tem aquele eco que tinha antes né o pessoal falava que às vezes tinha um eco comenta aí pra mim fazendo favor tá vamos ele tá muito alto como que tá o meu áudio aí gente tá muito alto tá tranquilo feedback de vocês pra que pro crescimento das lives né dos vídeos é de suma importância tá o jogo está na média certa essa voz também sem o eco beleza é isso que eu ah cobra ah eu matei ela primeira vez que eu mata cobra aí eu vou usar né vou vim de cobra eu no ABS eu acabo colocando alguns filtros né anti ruído ou anti alguma coisinha né pra pra deixar mais bonita o áudio né tá deixa eu vim por aqui que é pra onde eu costumei ir né no outro vídeo passado já deixa eu fazer o que aqui deixa eu carregar essa aqui onde o senhor comprou o braço na Amazon comprei na Amazon é um braço bem simples tá paguei nele uns deu 57 reais com frete é um braço bem simples mas já deu uma boa diferença né o microfone estando mais perto né já ajuda bastante eu vou com a metralhadora porque aqueles bichos lá vai ser chato sim sim o eco sim 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 o eco melhora muito tá sim com certeza se tá um eco se tá bacana se tá tudo certinho é que eu já tô no caminho certo eu tô investindo devagarzinho eu sou uma pessoa que eu gosto de qualidade né enquanto eu sempre tô sempre tentando me melhorar né e sempre buscando melhorar a qualidade dos vídeos tanto pra vocês que estão vendo a live né tanto pro pessoal depois que vai ver a reprise no youtube né então eu tô sempre procurando será que eu consigo destruir esse negócio sem a gente chamar os insetos eu vou fazer o teste vou fazer o teste olha possível sim será que não vai ter inseto agora ou vai né tem que ter né cadê oh meu deus deixa eu chutar peraí nossa vou ter que ir pra lá porque senão aquele ai droga cara isso é muito chato eu vou ter que vir pra cá porque senão esses itens vão sumir tudo depois eu acho que dá pra mim vender eles né tem mais algum ah tem aqui no cantinho bom mas se tá sem eco tá tudo bacana com o áudio já tô muito contente viu de verdade já estou muito contente aí deixa a prática tem que pra cá essas granadas que o senhor pegou agora pode combinar com lampião essas gemas vamos ver aqui tesouros lampião combine 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 tá vou seguir então pegar a pistolinha aqui e vamos seguir ó aqui aqui mesmo acho que é vixe eu tenho que atirar ali né é isso aí mesmo ô monte parkson não tem mais nada pra fazer, vamo continuar e a menina sumiu uh, tem item aqui que eu não tinha visto aquela redonda o senhor pode pôr na máscara aquela redonda ah sim, tá, entendi entendi o que você quis dizer, garoto pra cá não vai pra nada não, vamos dar continuidade aqui então opa, temos uma máquina de escrever aqui pra salvar e temos o mercador esse final de semana eu vou fazer a live do Resident Evil 2042 teve uma grande mudança no game teve quase 6GB de atualização eu quero testar ficar algumas horinhas pra testar as novidades do game com vocês tá bom? então não percam final de semana a live do Battlefield o que eu posso fazer? o que eu posso fazer? eu vou vender, né? uh, cadê o cálice? vamos vender? caralho, 15 pau ah, a máscara aqui entendi, peraí antes disso eu vou melhorar minhas armas, né? o que mais que eu posso melhorar aqui caramba, velho isso aqui eu preciso melhorar, ó e a capacidade também aí eu vou fazer o seguinte eu já vou fazer a combinação dos colares, né? ué? ué? ué, não combina aqui com o colar? estranho ou será que é esse aqui que combina, hein? é, eu não sei mas enfim salvar aqui de novo a gente tá ficando mais fortinho, hein? a gente tá ficando mais fortinho e a menina sumiu não lembro onde que ela foi e essa menina só me dá o trabalho essa menina deixa eu beber um bode de água peraí, Herms deixa eu beber um bode de água aqui não, mas no caso do colar fazia um pouco sentido que a máscara tem um formato do colar, né? fazia um pouco sentido e... ficará lá em cima mas não tem problema com o colar que tem aqui porra deixa eu carregar... ah, já foi carregada beleza, vamos... ih, que é de cima eu pergunto se você pode ver o senhor Kennedy se você mesmo se você se arrastar eu vou romper as suas boas primeiro vamos ver se você pode chegar aqui eu vou esperar droga, eles pegaram ela já já o senhor está chegando na ilha sim não sei eu acho que já não sei eu estou com... ali está vixi, é catapulta corre corre corre, meu filho corre pra cá, ó esses bichos são muito chatos vixi vixi vem cá, vem cá opa, ganhei munição vou pegar mais munição aqui deixa eu olhar aqui dentro do castelo aqui pra ver pra ver o que eu posso encontrar aqui, né eu acho que eu tenho que matar os carinha lá, ó matei um matei o outro matei o outro bom, agora o cara vai ficar me enchendo o saco aqui será que entra? opa, temos uma mini torre do relógio aqui o pessoal ficou puto que cortaram no Exitivo 3,5 que é a torre do relógio tá, pra cá não tem nada eu basicamente eu gostei do Exitivo 3, viu do remake é lógico que se você for comprar ele com o 2 o 2 é muito melhor o remake, né eu acho que o 3 foi muito curto, né e o Nemesis que era entre aspas também uma mini propaganda do game acabou meio que fazendo um papel de nada no game, né mas enfim quem sabe eu trago mais pra frente aqui no canal pra vocês, né o 2 remake e o 3 e o 4 também, né eu vou adorar estar trazendo esses games com vocês, tá bom? vamos seguindo aqui opa, temos uma erva opa, temos textos falando do daqueles insetos, né quem quiser estar lendo é só estar pausando o vídeo, tá bom? aí vamos pegar a erva vou guardar ela intensidade, tô com a vida mais ou menos cheia tá, vou ter que destruir esses negócios, né tem outro ali eu acho eu acho que são só esses deixa eu pôr aqui, não não, tem mais um como eu não tive PS1 acho que vou acabar jogando o remake mesmo é, mas o Resident Evil 2, né pra quem não sabe o PS2, tá ele rodava os jogos do PS1 então pra quem às vezes tem um PS2 velho em casa aí, né guardadinho, bonitinho, né tem como você comprar, né ou tentar emular de algum CD de alguma coisa um jogo do PS1 e pôr pra rodar nele que lê, viu e, nossa fora os milhares de emulador que tem pra computador, né que emula os jogos, né PS1, PS2 tem bastante não só, né emulador, mas também tem aqueles consoles, né que vem com mais de 5 10 mil jogos portátil, né não é portátil, mas eles é eles tem um monte de jogos da época do Nintendo, do Atari, né do do 64, né do 12-bits do PS1, do PS2 aqui é lazarento achei todo mundo do Parkinson eu acho que são só esses, hein olhando assim são só esses oh meu Deus do ser vamos, bora ali e esses consoles que eles vêm, né mais de 10 mil jogos 5 mil jogos, né desses consoles antigos não é caro não, viu às vezes tem console desse que você acha por 200 300 já vamo de 600 reais né eles rodam os games com adaptação de HDMI tudo bonitinho não é caro não tá, agora eu posso ir e aí ahn sim, algum algum muito bom mesmo vindo até com o sistema Android sim, até com o sistema Android exatamente, meu querido, exatamente tem bicho aqui tem bicho aqui é é é doido deu o outro o bicho ficou atirando na gente do nada chucar ah, eu vou embora esse aqui fica aí bicho tá tá aí, como que eu faço pra chegar na ponte tem que descer mais aqui peraí, eu acho que sabe que eu tenho que descer mais é, eu tenho que descer mais vai fazer isso com o fato da tiro nos personagens pra cima dos zumbis nos remakes pra você ver a mordida que você toma mata-lo tem um granadeiro tem um granadeiro o bicho capo da o do 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 Cara, esses bichos me dão um trabalho Ih! Ah, é pra cá que eu tenho que ir. Opa, tem caixinha Peraí, bora, bora, bora O senhor já virou profissional? Virei nada Oh meu deus Eu tenho toque mesmo Virei nada Pronto, assim que acabo. Vou salvar o game aqui Se eu não me engano, acho que eu tô lembrando que ali eu já vou enfrentar o baixinho Saladar, né? Os lumbis lá pra baixinhos Dinheiro Nossa, o jogo tá me dando muito dinheiro Tá, deixa eu ver como que tá aqui ó, uma ação disso Ué, essa aqui que eu não sei pra que que serve Ué, essa aqui, beleza Mata-me Meu deus Vai atacar a bazooka na tua mãe Ai Ai meu deus Ih, morri É o menino Napoleão Vou já me equipar com isso aqui Só recarregar Ah, só veio um? Ah, só veio um? Não, só que o senhor não sabe o que serve O revólver Agora eu pego essa aqui Mata-lo Ai ai Eu uso essa aqui Eu uso essa aqui Mata-lo Toma Toma granada Tchau Eu não suco Ah, sacanagem Macabar Ah, disse Eu não suco Sacanagem E acabou Eu não suco E já percebeu que vocês são dois últimos patetas que estão aqui Ô meu Deus Toma Tá, eu acho que agora eu enfrento o Salazar, né Eu vou fazer o seguinte Recarregar Vou recarregar todas as armas Porque se eu precisar na Numa hora crucial Eu tenho, né Duas eu tenho, essa eu tenho Essa aqui eu só tenho mais essas duas Então Vamos começar com a metalhadura Vixe, meu Deus do céu Meu Deus Volta Será que tem como fugir? Vamos Ai Meu Deus Ai, ai Meu Deus Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Vamos ver Ai Ai Ai, droga Nossa Nossa Nossa, o bicho não sai da cola Nossa Nossa, o bicho não sai da cola Vamos ver Ah Ah Não velho do céu É muito apelão isso aqui Meu Deus Como que eu vou enfrentar tudo isso Como que eu vou enfrentar tudo isso Sai bicho Sai bicho Sai bicho O bicho tá aqui do lado Meu Deus do céu, que ele é seco pra baixo O problema é esses bichos aqui Oh meu santo Cara, como que o cara me percebe Meu Deus do céu A outro vem Toma Tá, deixa eu ver o que eu vou ter que aprontar aqui Meu Deus do céu Cara, o cara não vira Droga, droga, droga Meu Deus do céu Ai, o que eu faço? Relaxa, vai demorar O senhor pode salvar você e guardar as granadas para essa parte Não, pera aí Pera aí Pera aí Ai, o outro Eu esqueço do outro Cadê, cadê Deixa eu pegar isso aqui Eu só precisava que ele virasse de costa Como que eu passo? Como que eu passo? Ficato Ficato, velho Olha, ele não dá ângulo para eu ver Olha, o outro dá Matei um Droga Droga, errei um tiro Vem cá Vem cá Isso aqui tem que ser muito nas costas Isso aqui tem que ser muito nas costas Tá, agora eu vou tentar pegar Calma Tem que ter calma Ô meu Deus, cara chato Desviou bem na hora Nossa, velho do céu Preciso esperar Preciso esperar que ele Dê ângulo para mim Atirar Matei Aí moleque de onça Só deixa eu pegar o item aqui Coisinha chata, hein? Tem que enfrentar eles Bom, vamos lá Valeu Crispim Consegui com um Com um pouquinho de dificuldade Mas consegui Opa, temos itens Acá temos Um lugarzinho cheio de item Um lugarzinho cheio de item Ashley Leon Mr. Kennedy Você não sabe quando é hora de Você põe no pão? Não! Leon! Hmm... Onde está o sonho satisfeita de um espalhamento? Não perca por isso, cara! Como você pode? Não mais jogos! Vá-lo! 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 Vamos preparar para o ritual! Leon... Você está vivo! Então talvez você tenha nove vidas, mas não importa agora, Sr. Kennedy. Eu tenho enviado minha mão direita para se despedir de você. A sua mão direita está fora? Hum... Diga o que você quiser! Mortar, seu mundo! O bichinho ficou bravo, hein? Nossa! Meu Deus! Estou no esgoto agora! Olha que coisa nojenta! Olha que coisa nojenta! Temos uma coroa! Deixa eu ver se tem uma coisinha para cá! Ô meu Deus! E ele enviou aquele bicho para vir atrás da gente! Opa! Temos kitutes! Temos a máquina de escrever! Vamos ver! Deixa eu tomar uma água enquanto isso, gente! Enquanto vai salvando! E já deixa eu... Vamos ver aqui com o vendedor para comprar alguma coisa! Ué, rocão! Olha! Eu já posso aumentar a maleta! Deixa eu ver... Armas! Olha! Eu tenho esse lança-granada! Interessante! Tá! Vou fazer o seguinte! Vou vender tudo isso! Vou vender tudo isso! Vou vender tudo isso! Vou vender esses daqui também! Tá! O que mais eu tenho a repetir? Eu tenho esses colares! Aí agora eu volto aqui! Mas não posso comprar a maleta? Oxi! Esse diálogo é engraçado! Porque o celular falou que enviaria a mão direita dele para matar o Leon! E o Leon perguntou como ele ficaria sem a mamão! Tá! O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer com ela? Vou colocar ela aqui! Certo! O que que eu vou fazer com ela? Vou colocar ela aqui! Eu vou colocando aqui! E as vidas aqui! Simples assim! Aquela munição ali eu vou vender também! Eu não sei o que que ela é! Deixa eu salvar aqui o game então! Tá! Deixa eu fazer o seguinte! Será que eu não tinha vendido essa munição? Não! Não! O jogo! Espera aí! Será que eu não tinha vendido? Ah tá! Entende a cagada que eu fiz! E o do lança-granada? É o lança-granada por lá? Não tem munição dele aqui! Acho que é aqui que vende! Não! Não tem munição para vender! Vamos continuar então! Vamos continuar a lançar! O do lança-granada no esgoto agora! E a pra cá não tem nada! E a pra cá não tem nada! Vai que nojo! A cá também não tem nada! Vamos mudar! E... Vem cá! Vou pegar a minha 2 que eu fico mais confiante com ela! Ah, uma dose automática, tá, deixa eu chegar no lança granada, deixa eu ir no mapa pra onde que eu tenho que ir, eu não falo exatamente, mas ao invés de eu vir pra cá primeiro vou dar uma explorada, né, pra dar uma exploradinha no ambiente. Às vezes deve ter algum item, alguma coisa, né, não tem nada, bom, tem isso, vamos vir pra cá então. Ah, escapei, bicho chato. Hum, nitrogênio. Tá, peguei 12. Ah, parece que eu tô chamando um elevador, é isso? É. Se eu pegar essa erva, eu já vou usar ela. Uh, meu Deus. Ah, eu acho que eu tenho que, alguma coisa me diz que eu tenho que atirar no nitrogênio na hora que a gente vai passando. Quer ver? Cadê ele? Ai! Ele veio pelas costas! Ai! E aí, Eric, tranquilo, derruba o nitrogênio perto... Ah, tem que derrubar o nitrogênio, tá? Vou ter que derrubar o nitrogênio então. Não. Deixa eu pegar aquela munição ali. Não quero ver aquele sino que eu já vi. Quer dizer que tinha que atirar no nitrogênio. Vou pegar isso aqui, o nitrogênio tá ali que eu não posso fazer nada. Mano, por que você não pegou a Striker? Qual que é a Striker? Uh, meu Deus. Aham. Tá falando a bazuca? Se for a bazuca eu já peguei. Vou usar essa aqui mesmo. Aham. Vou pegar a munição aqui, eu acho que se eu for com a pistola vai ficar melhor para o personagem se movimentar. Acertei o time. Então, se for a bazuca realmente eu já peguei a bazuca, né? Esse cara vai precisar. Aham. Isso porque nós precisamos encontrar. Aham. A8. Aham. 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 Toma! Não tem outro tubo? Droga aí! Fodeu! Quebrou o tubo! Vem cá, vem cá, vem cá! Sai, capeta! Sai, monstro! Salmante te ensinou a brincar, não? Ah, agora eu faço isso com você, ó! Ah, agora eu vou te meter, eu vou amassar a Connor na... Cadê você? Pra cá que eu tenho que ir, né? Ou eu tô voltando? Cadê que eu tô voltando? Ih, eu tô voltando! Vamos lá! Toma! Pode, 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 pode! Ai, ai! Cara, esse bicho é muito chato! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu recarregar tudo que eu possa recarregar aqui! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ah, ai! Agora eu corro! Agora eu corro porque eu tô sem munição! Que porra, meu filho! Vou ter que vir pra cá, ó! O que que é isso aqui? Ah, eu... Será que eu vou tentar matar ele? Aquele! Gente, ele não morre, não! Agora eu fujo pro elevador, é isso? Droga, eu tenho que matar ele! Rapaz! E onde que tem mais nitrogênio? Não tem mais nitrogênio! Não tem mais nitrogênio! Estou cuddido! Vem cá! Oh, meu Deus! Não tem mais nitrogênio no game! Rapaz do céu, eu não estou achando nitrogênio. Ah, o elevador chegou. Agora eu posso ir embora. Agora eu posso ir embora, tchau. Porra moleque. Cara o bicho não morre. Porra moleque. 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 Porra moleque.